35 anos da Lilia Casa, você é nosso convidado para dividir, somar com a gente essa cobertura especial, uma noite de comemoração, a empresária Bizé Castro reuniu a família, os amigos e parceiros para festejar. Por sinal a gente acompanha bom tempo, bom período ao longo desses 35 anos e é lindo ver como a Bizé interage com a arte, de forma intensa, com a alma mesmo e são motivos para festejar, acompanha com a gente. São 35 anos da Lilia Casa e você é nosso convidado para acompanhar no Inside TV esses momentos especiais de festa. E hoje além de boa música, música clássica, tem também comes e bebes e convidados bem marcantes. Você vai conferir um pouco mais dessa loja que desenhou e redefiniu o conceito de arte no Piauí através da Bizé Castro. É isso que você vai ver e acompanha também tudo isso. Olha só como a loja está linda. 35 anos da Lilia Design, essa loja que é referência hoje para o Piauí e para toda a região. A Bizé Castro investindo sempre, acreditando no mercado, nos profissionais que fazem essa história junto com ela. Ela está aqui com o Alexandre Castro, que também é um desses seguidores da tendência e da inovação sempre. Eu quero saber, Bizé, o que representa esses 35 anos para a Lilia Casa? Uma história, uma história com muitas histórias, com muitas lembranças boas, com muito trabalho, com muitos amigos e com muitas emoções. 35 anos. 35 anos é uma alegria para nós. Não foi fácil, mas estamos aqui. Você aproveita essa comemoração para mostrar uma loja toda nova, showroom, com peças novas e profissionais daqui, do Brasil, internacionais. Esse é o nosso cuidado com a loja, esse é o nosso proposta, de trazer sempre para a Teresina o que há de melhor, as novas tendências, os novos produtos, os produtos muito bons, os produtos autorais. E eu só tenho a agradecer a essa cidade muito, que me acolheu e que hoje eu estou com ela aqui, com as pessoas da cidade, com você, com os nossos amigos, comemorando esta data tão importante, que são os 35 anos da Lilia. A marca fez história, não é, Alexandre? E também trouxe seguidores, Florencio, um clube todo junto. Ivanildo, nós somos hoje seis empresas, que nasceu da Lilia, todas as seis. E assim, a minha mãe, ela fez uma empresa, e muito para nós, é muito mais que uma empresa, é uma história de vida, é uma escola de vida. Nós crescemos e aprendemos a trabalhar dentro da empresa dela, pelo exemplo dela. Para nós foi muito importante, foi uma escola, desde criancinha, ajudando ela a arrumar loja, entregando móvel. Não tem nada melhor do que isso. Nós, assim, trabalhamos com muito gosto, porque nós aprendemos a trabalhar com ela. Feliz, então, em segui-la, em ver brilhar cada ano. A Biser não para, não é? Sempre está trabalhando, produzindo. E o nome da arte, a gente agradece isso também. Nós temos muito orgulho da mãe que nós temos, os três, tá? Os netos também têm, os que vão nascer, tem dois nascendo aí também vão ter. E a melhor coisa na vida de um ser humano, uma das melhores coisas, é ele ter um bom exemplo. E a minha mãe, para mim, é uma fonte de inspiração, é o meu maior exemplo. Parabéns para os dois, viu? Obrigado. Lilia, parabéns, né? 35 anos, dona Biser sempre trabalhando, produzindo, que venha mais, viu? Muito mais tempo aí para a gente. Que Deus nos dê saúde, paz e alegria para que a gente continue fazendo sempre o que fizemos. 35 anos da Lilia Casa. A gente vai falar agora com a Ana Márcia e o Gerardo Lustós. Eles que são parceiros da Lilia, da Biser ao longo desse tempo. Como é a Via Lógica se transformando. E a Biser junto, né? Parece que ela vive isso. A arte 24 horas nesses 35 anos, Ana Márcia. A Biser é uma pessoa à frente do seu tempo sempre. Então, eu acho assim que Terezina tem muito a agradecer o papel da Biser na nossa área. Ela sempre trouxe para a Terezina, assim, tudo o que tem de melhor no mundo. E assim, é uma visão sempre à frente, sempre muito empenhada. Envolve a gente nisso. E assim, eu acho que nesse dia em que a gente comemora os 35 anos da Lilia, nós como profissionais temos que agradecer. Agradecer de ter com a gente essa pessoa sempre viva, sempre alegre, sempre instigante, que nos ensina a cada momento, que tem um olhar precioso. E assim, eu hoje acho que a gente tem um presente de tê-la entre nós. E ela acaba apresentando a loja, Ana Gerardo, que está linda, não é? Como é que é ver esse espaço sempre inovando, sempre crescendo mais? A Biser, só complementando o que a Ana disse, ela é a responsável pelo alto padrão que é o design de interiores, que é a ambientação, chegou ao Piauí. O Piauí, hoje em dia, comparando com os outros estados, eu acho que nós temos os melhores profissionais. E a Biser é uma responsável por isso, por manter na loja dela o padrão, os móveis internacionais, móveis importados de qualidade excepcional, na vanguarda do design mundial. Então ela é a responsável direta por isso. Pode-se botar nela esta responsabilidade, sem dúvida. Uma música, bons convidados, é tudo isso. Ah, claro, eu acho que o ambiente está lindo e a comemoração está perfeita. Lorena Fortes, arquiteta também, Terezina, e prestigiando os 35 anos da Lilia. Você chegou ao mercado há pouco tempo, já tem uma projeção, como é estar levando a Lilia junto nesses projetos? Com certeza. Eu estou há pouco tempo no mercado, mas a Lilia me ajudou muito a me projetar profissionalmente. É uma grande parceira, que faz parte dos meus projetos. Eu tenho a honra de sair na revista da Clube A. É, que bacana ver tudo novo hoje, né, Lorena? Você sempre está buscando algo para um cliente, sempre está projetando algo, e diante desse acervo todo que ela está apresentando aqui, legal, hein? É, a Lilia tem infinidade de opções, de grandes designers, grandes nomes, e é um diferencial. Além do atendimento, a loja, é de extremo bom gosto. Ok, bom te ver, viu? Obrigada. Agora vamos falar com o arquiteto Gustavo Almeida, que está aqui prestigiando a Lilia há 35 anos. Uma parceria, ao longo desse tempo, sempre presente, sempre notável, né, Gustavo? Bem, eu estou aqui há 33 anos, né, que a gente fez o escritório. João está há 11, né, imagina aqui de 33 anos, quantas vitrines, quanto trabalho, quantas lojas eu fiz para a Biserra. Inclusive esta vitrine, dessa mostra que é especial hoje. Essa loja, a reforma dessa loja, e hoje, eu acho que essa é bem a décima vitrine que eu faço nesse espaço. Feliz então com a acolhida, com a parceria e amizade? Muito. Eu acho que isso aqui é uma loja que engrandece o Piauí, engrandece o Brasil, sabia? A Chabizé é a pessoa de maior prestígio nesse setor, talvez, do Brasil. Ela é conhecida em todo ponto que você chegar, em São Paulo, no Rio, onde você chegar e falar o nome dela. É uma pessoa, assim, que ela tem talento, ela é, ela sabe, entendeu? Sabe buscar, ela tem bom gosto, ela sabe colocar. Felizadora de arte, conhece tudo e todos? Tudo. Tudo sobre mobiliário, sobre arte. É genial ter uma pessoa dessa aqui. Zé Ribeiro e Amara, presentes sempre, na vida e na parceria de trabalho profissional da Lilia. Eu quero saber deles o que representa hoje essa comemoração com vocês, que movimentam a loja, que faz ela acontecer mesmo. É, a gente tem uma parceria com a Lilia, né? Quer dizer, nós temos 18 anos de escritório da 2 Arquitetura e esses 18 anos também sempre em parceria com a Lilia. Quer dizer, pra gente é muito bom, assim, saber que a gente em Terezinha tem uma loja que tem uma qualidade de produtos maravilhosa, tem um atendimento das meninas, que você cada vez mais se aproxima mais, você cria um vínculo com a loja, conhece o produto. Então, a gente também tá aqui comemorando junto com a Bizé os 35 anos da loja dela. Qual é o diferencial de trabalhar com a Lilia, Zé Ribeiro? Eu acho que o diferencial é a Bizé, sabe? Eu acho que a Bizé é quem é a Lilia. Ela fez a Lilia acontecer, ela, de certa forma, desbravou esse mercado de decoração em Terezinha. Ela foi pioneira em muita coisa, então acho que pra gente é um grande prazer sempre trabalhar com a Lilia e com o Clube A. Ela aposta em vocês, né? Eu falo no mercado e trabalha nessa sintonia, né? De trazer os produtos que se adequam ao estilo de vocês, dos clientes. É, eu acho que a Bizé, assim, ela é muito vanguardista, então ela procura sempre o que tem de mais moderno, de mais contemporâneo, ela procura coisas de todos os estilos. Então, acho que a loja é um celeiro de 10, né? E a gente sempre vem por aqui pra se reciclar também, pra ver novidades. Acho que é muito importante ter uma loja como essa na cidade. O Facinho e Paixão da Fátima Campos, pelas artes, teve início na década de 70, estudou no Rio de Janeiro, depois em São Paulo. Ela é uma referência na cerâmica e também nas telas. Esses trabalhos aqui são dela, por sinal, e da vitrine também. Fátima, quer saber como é trabalhar nessa parceria com a Lilia? Ela aposta no seu talento, você também no trabalho deles? É uma parceria maravilhosa, porque a gente, assim, a Bizé, mais ou menos nessa época, em 70, tava começando a montar a loja, a Lilia, que pra mim foi, assim, uma coisa maravilhosa. Uma novidade aqui em Teresina que não existia. Bizé começou a trazer arte pra cá, arte de alto nível, design, né? Uma coisa que a gente não tinha aqui. Então, nessa época, eu começava a ir na loja dela e ela conheceu o meu trabalho através de uma blusa que eu pintei pro meu irmão. Ele estava na rua e ela perguntou, quem foi que pintou essa blusa? Aí ele disse, minha irmã. Ela disse, pô, irmã, que sou irmã aqui pra gente conversar. Então, foi uma coisa, assim, que surgiu muito espontaneamente e a gente tem trabalhado. Eu fico muito feliz quando ela me convida pra fazer um evento, expor, né? Porque esse espaço aqui é maravilhoso. Ela é uma referência. Eu adorei as asas, né? Essa temática tá presente no seu trabalho nessa estação, nesse período? É, isso aqui é novo, né? Foi um trabalho que é uma proposta de mudança, né? Dentro da pintura. Então, é uma... As penas, elas representam isso, né? Renovação. É, renovação, expansão. Eu vou lá te visitar a qualquer hora pra tomar aquele café especial, viu, Fátio? Então, foi, vai, será um prazer. Ok, 35 anos, a Lilia Casa, você acompanha aqui. Daqui a pouco no Insight TV tem mais novidades. A Lilia Casa, você acompanha aqui.